Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece, é novo aqui, eu me chamo Letícia Oliveira e bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo a Bawani, caso vocês ainda não viram o vídeo eu reagindo Bawani pela primeira vez, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Então, assim que terminar esse vídeo, já corram aqui pra assistir, que eu garanto pra vocês que tá muito bom. Se você aí gosta desse tipo de conteúdo, eu já convido a vocês a se inscrever aqui no canal, tá? Ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Então é isso, gente, eu vou estar reagindo a Bawani, espero muito menos que vocês gostem, porque eu amei reagir ao primeiro vídeo deles. Vocês me deixaram algumas recomendações lá no vídeo anterior, então hoje eu vou estar reagindo a eles. Então é isso, gente, então, sem mais enrolação, hein, bora lá pro vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Gente, eu fiquei apaixonada no primeiro vídeo. Ai, meu Deus, eles ficam muito lindos juntos, vocês ficam muito lindos juntos. Vocês ficam muito lindos. Olha que fofo, gente! Ai, que fofinho! Não, gente, é uma perfeição, olha só! Eles deram uma gracinha. Uma pena, né, que tem que ser afastado bastante. Mesmo assim, não param de ser os melhores. Olha só o olhar dela. Olha só isso, gente. Não, conexão perfeita eles dois tinham. Olha só isso! Ela tem um sorriso lindo, né? Olha só que sorriso maravilhoso. Ai, olha só eles lá atrás, gente! E ele lá olhando. Amizade perfeita, né? Ai, gente, eles deram muito lindos. Amizade perfeita, né? Amizade perfeita, né? Gente, esses olhares, gente... Gente, eu amo São duas pessoas maravilhosas Tem hora a ver, você e Josh Olha só, o sonido dela é contagiante Muito lindo Eu amei esse vídeo, gente Perfeito esse vídeo, né? Eu amei Bem produzido Eu amei Então, gente, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero muito mesmo que vocês gostem Se vocês gostam do vídeo, eu já convido a vocês Pra se inscrever aqui no canal, tá? Se vocês quiserem que eu reaja mais vídeos deles Gente, já comenta bastante aqui, tá? Que eu vejo todos os comentários de vocês Então é isso, gente Então até o próximo vídeo Tchau